No primeiro trimestre deste ano houve redução nos números de roubos e furtos aqui no Paraná em relação ao mesmo período do ano passado. No comparativo, a redução foi de 27% no índice de roubos e de 8,8% em média em todo o estado nos furtos. Aqui ao meu lado o delegado Eric Guedes, ele que é delegado adjunto da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba. Delegado, o principal destaque nessas estatísticas foi a queda no segmento de automóveis. Perfeito, tivemos uma redução do primeiro trimestre do ano passado para esse trimestre de 2018. Como foi falado, tivemos uma queda no Paraná de 7,5% no número de furtos de veículos e de 28,85% no número de roubos de veículos. Em que cidades esses índices são mais expressivos? Tivemos uma redução considerável em Guarapuava com relação aos furtos, menos 49%, em União da Vitória menos 42%, em Apucarana menos 33%, em Curitiba 7%. Com relação ao roubo, 64% em Apucarana, 56% em Cascavel, em Londrina e em Rolândia e Senão no Chugá 54%, em Curitiba 15%. Quais foram os principais fatores, delegado, que possibilitaram estes resultados positivos? O investimento do governo em segurança, o trabalho conjunto da Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária, operações na localização de desmanches clandestinos, de barracões onde são guardados carros furtados e roubados, na identificação dos autores dos furtos e dos roubos, a repressão a esse tipo de crime, e também salientar que a importância da operação conjunta, da integração entre as polícias e da sinergia entre as polícias. Certo, delegado. Obrigado pelas suas informações. De Curitiba, Marcelo Rissetti. Obrigado. Obrigado.